Aeee! Uhuuu! Muito bom essa água! Vem cá! Sobe aqui! Vem cá! Vai subir! Agora você vem aqui e vai! Lá! Não deu muito certo! Aqui! Calma! 1, 2, 3 e... Uhuuu! Aeee! Muito bom! Nossa água tá muito boa, né? Sim! Eu tive uma ideia! Ah, meu chapéu tá tudo molhado! Esqueceu de tirar! Deixa eu tirar! Qual ideia você teve, irmã? Não! É que tipo... Sabe os LED que eu comprei? Olha aí! Olha aqui a cor da parede! Fica olhando! Eu vou apertar aqui, ó! Não! Isso! Fica aí, ó! Certo, né? Ele não fica mudando de cor? Aham! Olha! Que lindo! É que eu comprei, né? Ele bem carinho! E olha! Eu tive uma ideia! Como eu acho que o amarelo é bem bonito! Olha aqui! Apertar o amarelo! Olha! O amarelo é uma cor muito bonita! Eu decidi que nós deveríamos usar só a cor amarelo! Fazer um dia tudo amarelo? Sim! Irmã! Que baita desafio! Agora eu vou colocar só aqui! Só o amarelo que deu! Aham! Eu amei! Parece um verde! Tá parecendo um verde! Deixa um pouquinho mais amarelo! Aqui, ó! Mais amarelo! Aê! Ficou agora! Ó, irmã! Eu não tenho tanta roupa amarela! Não! Eu te empresto! Mas... Eu tenho uma roupa igualzinha! Sério? Duas igualzinhas? Eu tenho um chapéu! Eu acho que eu tenho um chapéu amarelo! A gente tem um chapéu! Não! Eu vou ver se eu tenho! Tá bom! Se eu tiver, eu uso! Senão eu vou pegar o seu! Tá bom! Mas se você não tiver, pode usar minha roupa, viu? Ai, que bom! Ó, eu vou me arrumar aqui, tá? Eu vou me arrumar aqui! Vou ver se tem amarelo! Tá! Irmã! Oi! Já tô pronta! E você? Olha aqui! Estamos com o meu... Estamos com... Parecido o vestido, né? Deixa eu ver! Deixa eu ver! Fica paradinha! Uhum! Olha aqui pra mim! Nossa! Irmã, vamos fazer um desfile? Sim! Antes... Tá voltando uma coisa, né? Pintar o cabelo! Ah! Tivemos a mesma ideia! Sim! Então vamos, né? Vamos! Espera aí que eu vou pegar o meu carro! Ai, tá! Vai, pega lá! E ó, o carro também tem que estar pintado, né? Sim! Olha, quando a gente for pintar o cabelo, eu vou querer passar um tempentinho no meu cabelo! Uhum! Porque eu não quero deixar ele assim! E eu vou querer... E vou querer pintar meu... Aham! Você tem dinheiro? Porque eu não sei se vai sobrar! Eu tenho! Ah, tá! Acho que eu vou pintar minha bicicleta! Porque eu vim de bicicleta, né? Você vai vir? Nossa! Então tá bom! Pensei que nós vinha juntas! Ó, tem como mudar automático aqui a bicicleta! Então tá facinho pra mim! Então tá bom! O seu carro também tem como mudar automático? É... Sim! Mas... Deixa eu ver! Que eu acho que não sei se eu comprei! Ah, eu comprei! Ó! Comprou? Sim! Aê! Vamos! Vamos! Peraí! Deixa eu só aumentar a velocidade! Ah, eu vou aumentar a velocidade também! Pronto! Aumentei! Prontinho! Também! Bora! Vamos! Já tô... Nossa! Você é muito mais rápida! Eu não consigo pedalar tão rápido! Eita! Eu acho que eu aumentei um pouquinho a velocidade meio rápida, sabe? Uhum! Percebi! Tá bem lá na frente! Cadê você? Não tô sem escutar! Ai, meu Deus! Tô chegando! Ah, o quê? Ah, você tá aí, ó! Aí? Cheguei! Aí, ó! Vamos pintar o cabelinho! Vamos pintar! A moça não tá aqui na loja? Daí tá lá no fundo! Uhum! É, ela falou pra mim ali que ela tá no fundo ali! Ó, deixa... Hum... Deixa eu ver se eu coloco... Será? Tem que ser mais claro ou mais escuro? Ai, pode ser assim, do jeito que o seu tá! Assim! Pode ser assim! Ah, tá parecido, né? Ai, que lindo! Ai, como a gente tá linda! Assim! Hum... Nossa! Giovanna, essa ideia foi incrível, viu? Sim! Deixa eu ver se aqui tem sorvete amarelo! Pior que não! Olha, eu quero comer coisa amarela! Irmã, o que que a gente vai comer amarelo? Acho que não tem amarelo! Mas dentro da banana não é amarelo! É branco! Vamos no mercado! Vamos no mercado, hein? Vamos aqui! Tá bom! Olha, sabe o sorvete daquele de bolo? Hum... Sabe, né? Uhum! Olha, vem cá, vem cá, vem cá! Ó, olha aqui, vem cá! Ah, onde? No mercado? Não! Aqui, ó! Tá aqui! É rápido, rápido! Ah, tá! Aqui na sorveteria? Mas não tem! Sim! Não! Sabe esse sorvete aqui de bolo? Ah! Olha aqui! Peguei ele! Hum... Você tá vendo que tem umas bolinhas aqui, ó! Bolinhas amarelas! A gente pode comer! Ih, é o meu favorito desses amarelos! Nossa! Você tá comendo aqui! É o meu! É o meu favorito! Mas tipo, eu tinha até esquecido! Ai, a gente também esqueceu! Meu Deus! A gente tá muito esquecida, né? A gente tá meio esquecida! A gente tem que ir no médico! Sim! Vamos comer! Peraí! Vamos sentar aqui, ó! No fundão! Prontinho! Aí eu quero passar a madrugada acordada! Hum... Ai, vamos assistir um filme! Nossa, eu senti um filme! Ai, que graça! Vamos tentar comer pipoca e a gente coloca colorante de... Sabe aqueles colorantes de comida? Alimentícia? Alguma coisa assim, sabe? Que pode colocar na comida, só que não muito! Então a gente pode colocar na pipoca! Não, não vamos colocar muito! Porque você já se perguntou! Sabe quando você coloca bastante na pipoca e fica meio ruim? Hum... Nossa! Eu coloquei bastante e falei! Ai, deve ser gostoso! Não foi nada gostoso! É, foi muito ruim, né? Nossa, é muito ruim! É! Hum... Amei! Gostei! Mas o meu já acabou as bolinhas amarelas, então a gente tem que fazer outra coisa! E vamos ali no... Aqui no videogame? Vamos! Olha aqui! Amarelo! Aham! Vamos aqui nesses amarelinhos! Vai ali, ó! Vai ali, ó! Amarelinho! Cadê? Aqui, aqui! Isso! Ó, eu vou aqui e você vai ali! Tá! Eita, meu Deus! É aqui, ó! Ai! Esse aqui é o meu jogo favorito! Muito bom! Deixa eu ver aqui! Eu gosto! Acho muito legal! Ai! Que massa, meu Deus! Uhuuu! 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 Ai! Meu Deus! Bati! Bati e perdi! Ó, deixa eu ver se eu sou boa, né? Hum, vai! Aí, vai, vai! Bate! Bate! Ai! Eu tô conseguindo de primeira! Nossa, irmã! Nossa! Você é muito boa, viu, Giovanna? Eu sei! Nesses jogos aqui, eu sou muito boa! Uhum! Eu percebi! Eu sou muito boa! Aham! Agora vamos pra casa, pra gente comer lá a pipoca! Ai, vamos! Aquele filme que eu gosto! Ih! Aquele filme! Acabou de lançar! Ô, será que a gente tem pijama amarelo? Tem! Tem! Eu tenho! Ai, eu vou ver se eu tenho! Não, eu tenho! Eu vou te emprestar, tá bom? Aham! Tá bom! Você quer ir no carro? Eu vou no seu carro! Tá bom! É mais rápido, né? Aham! Sim! Espera aí! Vamos pra casa! Eu tenho um pijama que eu comprei! Hum! Sensacional! Sério? Sim! É incrível! É incrível! Ai, eu não vi! Você comprou que dia? Ai, nossa! Você não... Eu não sei! Ai, eu não sei, Ana! Por causa que eu não lembro faz uns tempinhos e eu não uso ele! Aham! Entendi! Eu vou te emprestar, tá bom? É muito legal! Eu tenho dois! Sério? Ai, eu vou querer então! Tá bom! Olha aqui! Vem! Onde que tá? Tá no seu quarto, né? Sim! Aqui, ó! Deixa eu ver! Aqui no armário! Ah, deixa eu pegar! Olha! Como ficou! Lindo, né? Olha, peraí que eu vou tirar o meu chapéuzinho! Ah não! Vou deixar! Ah, eu vou deixar o meu também! Vamos apagar todas as luzes! Vamos! Vamos apagar o... Ai, de terror! Por favor! Vai ser bem legal! Ai, eu não sei não! De terror dá muito medo! Ai, eu tenho que fazer pipoca! Peraí! Uhum! Melhor nessa fazer pipoca! Porque... Ai, já me ajuda a procurar aquele negócio de pintar a cor! Tá! Só tô desligando aqui as luzes pra ficar muito escuro! Tá bom! Fica tudo bem melhor! Aí, ó! Fica a luz da... Da piscina! Ah! Luz da piscina! Nossa! Vai ficar gastando! E lá fora! Pronto! Desliguei! E, ó! Esse daqui eu também desliguei! É no verde! Aí! Pronto! Aê! Só aqui, ó! Que não tem como desligar, né? Não sei porquê também! É! Aí, ó! Lá fora também! Aí! Pronto! Desliguei! Deixa eu ver! Prontinho! E vamos desligar aqui! Não! Tem que pegar pipoca! Verdade! Peguei a pipoca! Vou meter a pipoca! Ah! Tá bom! Pronto! Colocamos corante! Ela ficou amarelinha! Ah! Apaga aí! Peraí! Deixa eu fechar as janelas! Ai! Meu Deus! Ai! Tem que desligar a garagem, né? Sim! Então vai! Eu fiz da garagem também! Apaga aí! Apaga aí! Nossa! Hum! Ficou nossa pipoquinha, hein? Esse aqui é o hospital 9-1! Nossa! Assustador! Ai! É de terror? Sim! Tá bom! Ai! Ai! Que susto! Eu não me enrestei! Ai! Ai! Minhas costas! Ai! Minhas costas estão tudo doendo! Ai! Ai! A gente... Ai! A gente sem querer dormiu aqui! Se querer não, a gente dormiu! A gente praticamente dormiu aqui! Eu acho que o nosso dia acabou! Ah! Sim! Agora a gente precisa dormir numa cama! Ai! Eu tô com tanto sono! Eu acho que eu vou dormir numa cama! Ai! Eu também! Minhas costas estão doendo! Nossa! Você nem tirou o skincare que você fez na glória! Não! Deixa! Deixa sim! Deixa! Ai! Eu acho que eu vou pra minha caminha pra mim dormir! Boa! Boa noite! Quer dizer! Bom dia! Bom dia pra você também! Uuuuuh! Gente! Esse foi o vídeo! Espero muito que vocês tenham gostado! Se vocês gostaram! Não se esqueça de deixar seu like! Se inscrever no canal! E ativar o sininho! Então a gente percebe! Até esquecer nossos vídeos! Então foi isso! Um beijo! Tchau! Tchauzinho! Beijão! Beijos! Um beijo!